A velha da minha fila Fala da vida alheia Não sei se ela foi bonita Me olhando de cara feia A velha da minha fila Da cabeça de algodão Só pensa que o não é sim Dizendo sempre que não, não A velha da minha fila Vestida de seda antiga Não vê que a vida não volta Mas vive em volta da vida A velha da minha fila Tem um rosto de saudade Que acorda cedo e que ainda Guarda um gosto de felicidade De poder vir à janela De brigar por vaidade De quem tem como ela Oitenta anos de idade A velha da minha fila Vigia pela janela Se alguém sobe no muro Morre de medo dela A velha da minha fila Só fala da vida alheia Não sei se ela foi bonita Me olhando de cara feia A velha da minha fila Da cabeça de algodão Só pensa que o não é sim Dizendo sempre que não, não A velha da minha fila Vestida de seda antiga Não vê que a vida não volta Mas vive em volta da vida A velha da minha fila Tem um rosto de saudade Que acorda cedo e que ainda Guarda um gosto de felicidade De poder vir à janela De brigar por vaidade De quem tem como ela Oitenta anos de idade A velha da minha fila Vigia pela janela A velha da minha fila Só fala da vida alheia A velha da minha fila Na cabeça de algodão A velha da minha fila Vestida de seda antiga A velha da minha fila Vigia pela janela A velha da minha fila Só fala da vida alheia A velha da minha fila A velha da minha fila Obrigado.